A situação por si só chama a atenção. Tanto os sindicatos servidores como a Prefeitura de Santos comemoraram a decisão, em segunda instância, do Tribunal de Justiça Paulista, que julgou procedente em parte a ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, solicitada pelo Ministério Público a respeito da incorporação de 20% para servidores que ocupam cargos comissionados e de livre provimento da Câmara e da Prefeitura de Santos. A maioria dos desembargadores, por exemplo, considerou que não há ilegalidade na incorporação de 20% a cada ano trabalhado em cargos comissionados ou de livre provimento. Nesse sentido, é bom ressaltar que a única alteração defendida pelos magistrados é a mudança no artigo 73 da Lei Orgânica do Município, que deve suprimir a expressão a qualquer título. Na prática, segundo os sindicatos servidores e a própria Prefeitura, não haverá qualquer alteração no cotidiano da estrutura administrativa tanto da Prefeitura como da própria Câmara. O fato, porém, não é definitivo. O Ministério Público Estadual, a autora da ação, deve entrar com recurso, embargo de declaração junto ao Tribunal de Justiça e, dependendo do resultado, levar a proposta adiante junto ao Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, e Supremo Tribunal Federal, o STF, com recursos em ambos os casos. A decisão definitiva, portanto, ainda levará alguns anos. O fato é que, cada vez mais, tais incorporações anuais, um montante de 20% a cada ano trabalhado, em vigor há duas décadas, tem sido acrescido aos cofres públicos. No ano passado, a despesa total com o pessoal do município bateu nos 50,86%, próximo do limite prudencial de 51,3%. Com o peso das incorporações, representa 3,98% da folha total de pagamento. Segundo a Prefeitura, o valor representaria cerca de 36 milhões anuais a mais. Sem dúvida, uma boa relógio para o futuro. Peça saber quem terá coragem de desarmá-la.